Aponto pra sua equipe! Lidere eles! Atenção! Já está se aproximando! É melhor seguir pra zona segura! Parece um modo aqui que é uma alegria, velho! Dá um coração! Uma falha ali é tipo duas balas! Só falta o treco! Ah, tá! É porque o mais legal é jogar com as armas do seu BOTW E aqui é mais frequente! Pega aí a minha missão! Suprimentos, pronto! Lá não, lá a gente está trocando com os caras que só vai estar com o NW Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Cadê, cadê, cadê? Ele estava no Red Mist que eu não consegui te matar! Ele está atrás da loja! Está atrás da loja! DXCR inimigo detectado! Ué, atrás daqui! Vinte aqui! Ó, os dois amigos dele estão aqui dentro! No alto, no alto! Embaixo, EZ! Deu B1! Objetivos Atualizados! Passa a Loro! Passa a Loro! Passa a Loro! Passa a Loro! Tinha White! Por favor! É, não apareceu mais nada no radar não! É, eles estavam em cima! Eles desceram as escadinhas! Objetivos Atualizados! Vá até a próxima localização! Ah, compraram os dois! Objetivos Atualizados! Objetivos Atualizados! Não, mas a gente não descobriu os dois! Caixa do primeiro encontrado! Quem? Comprou? Comprou Miguel? Ah, ele tinha! Eu achei no chão! Ah, tá! Vou comprar a caixa! Tô com 8 mil! Tô... Calma aí, já volto! Tá! Caixa de armamento atrasada a caminho! Aqui! Quero pra QBZ! Ué? A retículo! Ah, deixa eu fazer alguma coisa! Eu não tenho a tomada nessa coisa! Porque? O mapa todo vermelho, muito bosta! É, retículo? De sniper... Tu mira! Eu tenho que olhar em volta! Fica vermelho! Não, tu mira! Mas ela não é só a mira! Ela fica vermelha, vermelhada, entendeu? É uma bosta. Ninguém. No radar não pegou ninguém. Botei, gente. Tão protegendo o zack? Ah, me protegei. Ele voltou lá do mar. Tão. Tira a dor avistada. Peraí, peraí. A gente tá jogando. Peraí. Eu acho que eu resolvi o problema. Achou o hack. Não, achei o hack. Não, mentira. Eu vou conseguir entrar agora. No mine que ele tá falando. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Caraca, mas colocou o cara do outro lado da ilha. Esses caras aí já estão ocupados com alguma coisa. Só pode. Tá avançando. É o codorna sem pena. Que? Nome de cara. Caixa de armamento indo até você. Melhor ou não? Enorme. Enorme. Ali, ó. Aparece seu hostil. 35 metros aqui na esquerda. Caça se aproximando. Realocando a zona segura. Lançando. Granada de alimentação. Cadê o saco? Estão tirando em vez. 25 metros. Olho aperto. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Os amigos dele. Pode roubar mesmo. Pode roubar mesmo. Atrás. São um. Esquadrão de novo, gente. Dei uma no shield. Eu vou dirigir. Ele escraiu. Ele escraiu. Sem shield aqui na frente. Patrulha inimiga. Vai rilão, vai rilão. Falta um toque. Ele pode estar de certo. Ai! O amigo dele. Eu soube fogo. Lançando. Granada de fragmentação. Mas eu me matei. O outro está ali, no ping verde. Aqui é assim, mais ou menos. Marcando a localização. Não, aqui no amarelo, no amarelo. Ele está desse lado aí. Pô, botei a retícula tampa visão pra caramba. Vale a pena não. E aí, tira qual que tu está usando? De tóxico. Que vem da parte. Ah, eu vi o Nanny jogando. É, você vai no cotapão também. Atirador avistado. É, mano. Meu mine voltou normal, velho. Acertei no shield. É, eu sou dois de mark nesse cara. Não, é que eu não tenho que ter nenhum de mark. Quase matei, quase matei. É, galera. Vou nessa. Valeu, valeu. Valeu, cabelo. É, ele deve ter levantado os amigos dele já. Ele comprou caixa, ele comprou caixa. Se for avançar, fala. O cara cai na aqui. Ele está se movendo. Um atirador. Tem um atirador. Tem um atirador. Tem um atirador. Tem shoot. Derrubado. Nossa, mano, a mek10 é boa. Tem que ter preocupado antes da galera. Eu be o cara lá. Boa. Um atirador. Ai, ai. Na torre, na torre. Na torre de um lá. Vou me restar aqui. É, resta aí que eu não vou conseguir não. Garanti minha kill. Tem um cara avançando pela direita aí. Na torre tem? Na torre grandona? Não, era naquela torre ali ó. Contato com o tronco. Ah, achei que fosse... Ele está aqui embaixo só. Atacando. Tinha alguém atirando nele. Achei que fosse vocês. Eu vou. Eu vou matar logo ele, senão ele vai ganhar. Mas pode que MP5. É, falaram. Estão falando que é boa pra cair. Eu achava era ruim, mas eu não sabia o que era ela. É, eu não consigo acertar a bala com ela. Vamos subir, vamos subir. A gente tem que subir na cadeia e tomar conta lá da... Tomei lá. Eu já liguei ó. Ficou ó. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Ae, eu liguei lá ó. Você está salvo. Eu vou gastar daquilo aqui. Liquidação ativada. Os dois da vida pão de compra foram ativos. Alvo da passada derrubado. Muito bem. Ficou acertado. Sei lá. Eu peguei. Eu peguei, eu peguei agora pouco. Costil chegando na área. Olhe no céu. Compravante lança aí. Se vocês estiverem do lado do mercado. Não, a gente ta matou Vamo trazer o Recon Marcando o Pindade Peguei um Ah, tem o cara ta de Ghost Onde que foi? Nossa, na vida Vou comprar um negócio aqui Provavelmente eu vou morrer O cara ta de Ghost Só que eu tô tentando matar A limitação acabou Os policia voltaram ao normal Doan galeado acima, começando barredura de radar Peguei, peguei Salvei a tua vida Vengar chegando Onde que vai? Onde que vai? Ago de ataque aéreo marcado Hostil chegando na área Aqui é atacante 3, alto e claro Lunte entrando na A.O. Errei todos Escargo que tá indo ai Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer, vamos morrer E tem vinte e poucos minutos, me compra lá o Zeque, aí eu não preciso esperar o tempo, qualquer coisa, se tiver perto da loja, meu avô. E compra uma caixa, compra uma caixa Zeque. Se eu vou chegar agora, a outra caixa já saiu do coice. Caixa de armamento aliada chegando. Zona segura realocada. Mano, a mach 10 é muito boa. Caixa de munição, por favor, compra aqui, vocês que tem giro. Vocês tem uns dezesseis mil aí. Caixa de munição, é. Já comprei, já comprei. Valeu, valeu. Compra vinte e dropa pra cada um ficar com um vinte, tá ligado? Ah, agora me dá o teu dinheiro aí, Miguel. Ataque aéreo de precisão a caminho. É, compra e vai caindo, é, a gente pega. Ó, tem que trocar um, o Zeque fica com um. É, a gente vai ter que ir pra lá, hein. A gente pode subir pro cantinho aqui, ó. Vai tentar fazer isso. Ó, tem um cara aqui comigo. O Zeque, o Zeque. Peguei, peguei, peguei. Calma então, vamo safe, vamo safe. Versus dois agora. Os caras, os caras estão tentando. Vou subir a zip, vou subir a zip. Agora é dois versus três. É, é, é. Joga safe, joga safe. Espera, espera ver o guys ir, tá ligado? A gente tá safe, não precisamos entrar não. Uhum. QBZ dá muito hit-map, cara. QBZ, QBZ, QBZ. QBZ, QBZ também. Explora outra arma aqui, tá pronto ficar fumo isso mais. Queria que a gente vai ficar de perto agora. Eu matei um cara, velho. Aí quando a gente tá, ele não pode tirar a maior zona aí, tá ligado? Ah, não tem isso, cara. Que isso? Ocuparam, amigo, aqui na loja. Solta o vant, solta o vant, quem tem? Soldado inimigo a caminho. Vant aliado acima. Tô deixando uma redura de radar. Matou o cara? Não. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Eles vão ter que sair. A gente tem vontade de que esses movimentos são melhor. Uhum. Já se movendo. O cara do coisa falou, né? Onde a gente tava pro amigo dele. Vamos. Vamos trazer o Recon. Bande entrando na hora. Levei um Fanz aí. Fragmentação lançada. Desculpa. Tô vendo, tô vendo. Calma. Volta aqui. Juizinho. Tu monta na hora. Juizinho. Tu monta. Juizinho. 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 Ah, esse mapa aqui é! GG, vambora! Não toco no multis, mas conta a vitória sim, mas só conta a vitória pra esse mapa, tá ligado? A ideia é que fez o Gorgon. Aham. Não toco no multis de vitória, por quê? Ah, mas não toco no multis de vitória, vamos sem graça. Não toco no multis de vitória. Nossa, mas não toco no multis de vitória. Vamos ver meu com a carga, deixa eu ver. Uh, 7 kills, o Azel matou 9. É. O Miguel matou! Oof! 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 Oof!